Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Hoje eu vou brevemente aqui falar sobre essa queda aqui da 3R, uma queda aqui de 4.15% aqui recentemente, porque a empresa recentemente vem passando aí por bastante volatilidade, as ações aí vem registrando quedas bem expressivas desde a divulgação dos resultados, já fiz os vídeos aí comentando os resultados, comentando também a produção de dezembro recentemente, porém aí mesmo com a produção em alta, parece que a volatilidade aqui anda bem agressiva e faz um tempo aqui que a ação não está operando em alta, até que passou a tentar se recuperar aqui com a manutenção dos juros dos Estados Unidos e a queda dos juros aqui no Brasil, porém aqui no dia 15 de dezembro as ações tombaram aqui 4%, na verdade elas devolveram aqui o que elas haviam aí tido de ganho recentemente, porque elas atingiram a mínima de R$ 26,35, havia tido uma recuperação aqui no dia 14, atingindo aqui a máxima de R$ 27,69, porém voltou a cair aqui, atingindo a mínima novamente de R$ 26,35, porém aqui no dia 13, a mínima havia sido R$ 26,11, né? Virando um pouco mais longe ali, lá no mês de abril, né? Aqui ela estava com uma mínima de R$ 26,25, aqui, e aqui também havia tido outras mínimas aqui, R$ 26,36, aqui a mínima também R$ 26,64, e a empresa está desde então aí, né, tentando estabilizar acima dos R$ 30,00, porém tem estado aí bastante complicado, né? Mas por que? O que que causou aqui essa queda aqui, né? Apesar aí do aumento da produção, comentado nos vídeos anteriores. Bom, vamos ver aqui. O principal fator aqui é que no dia 14 de dezembro aqui, 3R Petroleum, Conselho de Administração, vende quase meio milhão em ações em novembro, né? Então, normalmente, isso é visto aí de forma negativa pelo mercado, ok? Vou deixar aqui na tela, você pode fazer uma pausa aqui, pra você ler bem brevemente, caso você queira, ó, né? Não é tão longo assim, então você pode observar aí também, caso você queira ler o artigo todo aqui, você pode verificar o documento aqui na tela também, porém já está resumido aqui, né? Então, isso é um fator realmente que faz as ações caírem. Vou usar o Nubank aqui como exemplo, né? Nós observamos aqui, ó, Nubank, CEO e cofundador, Davi Vélez, vende 25 milhões de ações para financiar atividades filantrópicas, né? Porque tem aquela observação, aquela percepção do mercado de, ah, mas se é tão bom assim, por que que eles estão vendendo, né? Então, isso faz realmente que as ações caiam aqui no dia 17 de agosto, 17 do 8, vamos lá para 17 do 8 aqui, ó, dia 16 aqui, dia 17, a gente vê esse movimento realmente de queda aqui nas ações, né? Porque ele vendeu as ações, né? E aqui também a cofundadora aqui, também havia feito o mesmo movimento, cofundadora Nubank, vende mais 1 milhão de ações do Banco Digital, né? Aí ela vem aqui, vou pôr aqui na tela também brevemente, que ela vai ver aqui, 17 do 11, e aí coincidiu também, né? Com a divulgação ali dos resultados aqui, 14, 17, apesar dos ótimos resultados, né? Já estavam aí precificados no valor das ações, Então, teve um movimento de correção aqui, porém, não abalou tanto, né? Após os resultados e após ela vender as ações ali, porém, aqui, para exemplificar o que eu estou dizendo em relação à 3R, ok? Realmente pode ter esse baque aí, porém, a 3R aí, recentemente, não vem enfrentando os melhores momentos, né? Com a questão aí do rebaixamento pela Goldman, enfim, a questão da lucratividade, porém, a receita vem crescendo, Então, isso aí acaba trazendo aí sinais mistos, né? Alguns sinais positivos, outros sinais negativos, e isso traz toda essa volatilidade. Conforme comentaram aqui, no dia 9 do 11, né? Em relação ao dia 9 do 11, a empresa divulga aí relatório de produção com números crescendo, porém, divulga aí um balanço, né? Sem lucro, com prejuízo, e acaba enviando aí sinais mistos para o mercado, ok? Então, está aqui um dos fatores, né? Que o Conselho de Administração vende quase meio milhão de ações, porém, aqui tem notícia boa também, ó. BlackRock aumenta a participação. Você vê uma notícia aí complicada de um lado, e vê uma notícia aí boa de outro, né? BlackRock aumenta a participação aqui. Quem não conhece a BlackRock, eu recomendo aí fazer uma pesquisa, né? Estudar um pouco sobre a empresa, para entender por que isso aqui é tão relevante, né? A BlackRock aumentando a participação aqui na 3R. Deixar aqui na tela, pode fazer uma pausa, caso você queira ler também, ok? E o Brent aí, que não tem ajudado muito, porém, observando o Brent aqui este ano especificamente, ok? O Brent caiu bastante aqui a partir do mês 9. Na verdade, ele corrigiu, né? Porque ele subiu aqui com a Guerra de Israel, e passou a corrigir depois. Mas se nós tirarmos aqui a guerra do radar, nós vemos que o Brent está onde ele estava, aqui do mês 6, antes de começar a Guerra de Israel. Então, foi um movimento natural de correção aí, né? A 3R surfou um pouquinho dessa alta aqui, vamos observar aqui, ó. Mês 6, aqui até o mês 8, e passou a cair aqui, né? Já observado ali com a questão dos resultados, eu vou deixar aqui no final, o link também aqui na descrição do vídeo, o link dos vídeos da 3R, caso você queira assistir, e aqui no final do vídeo também, comentando em relação a isso. Porém, é isso. A gente viu uma notícia aqui, não muito positiva, em relação ao conselho vendendo aí, ações, e aqui a BlackRock aumentando a participação, né? Então, isso aí pode realmente trazer aí mais volatilidade para as ações, ok? Mas o que nós realmente precisamos aí manter o foco agora realmente é observar os relatórios de produção da empresa para ter estimativas dos possíveis números aí, e observar os números, obviamente, né? Alavancagem, principalmente aí, que afeta bastante os lucros da empresa, ok? Não somente o crescimento da receita, mas também aí, né? O lucro que estão todos esperando aí, o mercado está há um tempo já esperando o lucro. Então, isso traz toda essa volatilidade, ok? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a 3R. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima.